E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês um aplicativo que grava a tela do comprador Ele pode gravar qualquer coisa no comprador, tá? Pode gravar tutoriais, pode gravar tela de jogos, pode gravar qualquer coisa Eu tô trazendo esse aplicativo aqui pro canal, por quê? Porque ele é um aplicativo que não puxa tanta memória de vídeo do seu comprador É um aplicativo de graça e é um aplicativo que não tem muito bug, que é um aplicativo perfeito, tá bom? Que eu particularmente uso em todos os meus vídeos Eu não tô usando esse porque não tem como eu gravar a tela com o aplicativo e mexer nas configurações do aplicativo gravando, entende? Mas enfim, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um dos melhores aplicativos de gravação de tela, tá bom? Vamos lá! Bom galera, esse aqui é o aplicativo, o link desse aplicativo vai estar aí na descrição pra vocês baixarem, tá bom? Pra baixar esse aplicativo é da mesma forma que vocês baixam qualquer outro aplicativo Mas enfim, aqui na tela do comprador, o aplicativo que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, tá bom? O Active Presenter, ele é um aplicativo muito leve, é esse aplicativo aqui que eu uso em todas as minhas gravações, tá bom? Eu vou abrir aqui ele pra mostrar pra vocês como que vocês podem configurar o vídeo aqui, tá? Abrindo o aplicativo, aqui tem várias opções de gravação, tá bom? Mas eu vou mostrar a gravação de tela normal, tá? Que é essa daqui, Record Screen as Video Bom, clica lá naquela opção, vai abrir essa tela aqui, tá bom? Bom, eu vou começar aqui a explicar essas coisas aqui São bem simples, tá? Essas duas partes aqui é a parte que vai pegar a gravação Como por exemplo, aqui tá em Full Screen Ou seja, vai pegar toda a tela do meu computador Caso eu queira que pegue só uma parte da tela Eu venho aqui em Custom E eu posso aqui, ó, deixar pra gravar só a tela que eu quero Que aqui no caso vai gravar só essa parte aqui Que tá dentro desse quadrado azul Tá bom? Mas como eu quero Full Screen, eu vou deixar em Full Screen Aqui eu posso estar escolhendo se eu quero gravar a minha webcam E o meu áudio do headset O meu tá em Off, porque eu não tenho webcam E também meu headset não tem microfone Clicando aqui em Rec vai começar a gravação, tá? Mas não é só isso aqui que vocês tem que configurar Aqui em cima tem essa engrenagenzinha Clica nela também e vem aqui, ó Recording settings Abrindo aquela opção Aqui vai estar as configurações de áudio e vídeo Bom, vamos começar aqui de cima, tá? Na primeira opção tem que estar sempre essa aqui, tá? H.264 Que é uma opção normal de vídeo, tá bom? É a mais usada Aqui em FPS, né, no Framing Rate O máximo que dá pra deixar é em 60 FPS, tá bom? Então deixa aí em 60 FPS Caso o seu computador aguente Em qualidade, eu usava em 90 Pra não puxar tanta coisa no meu computador Mas eu fui deixar em 100 e eu não vi nenhuma diferença Então deixa aí em 100 também Pra trazer o máximo de qualidade possível aí na sua gravação Bom, essa opção aqui deixa desligada Aqui é a opção do áudio do seu headset Ou então do seu microfone Hã... Bom, aqui na primeira opção Audio Codec Aqui vai dar a preferência de vocês, tá bom? Mas na minha preferência eu prefiro deixar Ou nesse ou nesse aqui, tá bom? Hã... Aqui em Sample Rate Aqui em Sample Rate Aqui é o Hertz do áudio, né É... Deixem sempre no máximo, né Pra ficar uma qualidade muito boa de áudio Hã... Aqui em Channels Em Canais Deixa em Mono ou Stereo Vocês que decidem Aqui não tem como mexer na qualidade do meu áudio Porque ele tá desligado, tá? Aqui é as configurações da webcam Deixa também aqui, ó Em H264, né Pra gravar em vídeo Aí aqui é a qualidade de vocês que decidem, tá bom? A minha tá aqui em 90 mesmo Porque eu não uso minha webcam Mas enfim Caso vocês queiram restaurar aqui a configuração É só clicar aqui, tá bom? Mas essa aqui é a configuração de vídeo e de áudio que eu uso Beleza? Aqui tem outra opção de cursor Esse cursor é o mouse aqui, tá? É a setinha aqui, ó Do meu mouse É... Deixa aqui em Record o mouse cursor, tá bom? Se isso aqui tiver desativado Não vai gravar o seu mouse na gravação Hã... Mas eu como eu gravo tutoriais Eu deixo ligado, né Pras pessoas conseguirem ver o meu mouse se mexendo Mas enfim Essa parte aqui Mexem só... Mexem só nisso Beleza? Aqui em Hot Case Aqui não precisa mexer em nada, tá bom? Aqui tá mostrando atalhos que vocês podem fazer pra parar a gravação Que é o Ctrl, End E pra cancelar a gravação é Ctrl, Alt, C Hã... Bom, aqui Eu vou dar um Save aqui E eu vou iniciar aqui uma gravação pra vocês verem como vocês vão mexer aqui, tá bom? Iniciando a gravação Ele vai começar uma contagem regressiva aqui De 3 até 1 Quando acontece isso, inicia a gravação, tá bom? Agora pra vocês pararem a gravação É só vocês verem aqui embaixo Clicar aqui nessa setinha E vem aqui no íconezinho do aplicativo Clicar com o botão direito do mouse E vem aqui, ó Nesse quadradinho Clicando nesse quadradinho A gravação vai parar, tá bom? Mas é isso, rapaziada Clica aqui A gravação lá vai parar E vai abrir aqui o aplicativo Abrindo aqui o aplicativo Esse aqui é o próprio editor de vídeo do aplicativo Mas eu particularmente não gosto desse editor, tá bom? Eu uso o Wondershare Filmora Prefiro mil vezes o Wondershare Filmora Mas enfim O editor que eu uso não é esse aqui, tá bom? Caso vocês queiram pegar esse vídeo E colocar no outro editor de vídeo É só vocês virem aqui em Export E virem aqui em Vídeo, tá bom? Vem em Vídeo Aqui tem as configurações do seu vídeo, tá bom? Tem que estar aqui em MP4, H.264 e tal Aqui tem que estar na resolução HD Ou da sua preferência, né? Aqui embaixo vocês escolhem onde vocês querem salvar No meu caso Eu sempre prefiro salvar na Art Trabalho Que fica mais rápido pra mim encontrar Mas enfim Escolheu aqui É só clicar em OK Que ele vai começar a exportar o vídeo, tá bom? Como eu não quero Eu vou cancelar aqui E eu vou fechar Mas enfim, rapaziada Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu sei que esse foi o melhor vídeo que você viu hoje Então por favor não chora Que amanhã tem mais vídeo Mas enfim Esse foi o vídeo Deixa o like Eu tô com a meta de bater mil inscritos Tenta me ajudar aí Vamos se ajudar aqui E é isso Deixa o like aí Se inscreve no canal Tamo junto E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí